A gente vai falar que a gente fica no palco, só não vai poder botar o Magno pra fora e chupar o furo. Que legal é a Elícia, não sei? Já chupou o Magno? Já mamou o Magno? Magno? Linda! Isso, já amabou todos os Magno? Com certeza! Eu acho que com certeza a Nari tá me enchendo. Não, não. Não, não já chupou todos os Magno não, porque eu tô ainda muito novinho pra isso. Agora, eu já. Agora vai pra fora e você. Mas se me chamar, furo. Meu lábio, meu lábio, meu lábio, parece bem lindo. Agora tenta a gente tirar o bruxinho. Olá, 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 olá. Olá, 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 graças a Deus. Eu, pela quinta vez, estou aqui de novo. Bring the action. Coatercamp commits. Coatercamp... Coatercamp commits. Coatercamp commits. Rádidespobs. Coatercamp00. Coatercamp interval. Cabeça plumada, palpito Nós precisamos do A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vai aparecer as cinco meninas maravilhosas, né? Vem pra cá, viu, filha? Não foge, não, viu? São cinco meninas. São cinco meninas até... São cinco, né? Tem lá de montada? Não.